Olá Carlos, bom dia, bom dia Carlos, bom dia a todos os pessoal Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui como que você deve colher a sua várias milhas, tá? Quando o caixa começa a estar amarelado assim, pessoal, amarelado, já secando, tá? É porque realmente ele já está no ponto de você fazer a coleta, tá? Olha quantas sementes já secaram aqui também Aqui essa aqui também já está secando também, tá vendo? Essa aqui já está secando, tá? Então, essa aqui já está tudo passada já de... Você sacudir aqui, cai bastante semente, tá? Da mesma, tá? Esse aqui está carregado, esse pé aqui de vários milhas Esse aqui, ó, esse aqui já está bom de colher também Esse aqui já está bom de colher Esse aqui também, acho que já está bom de fazer a coleta também Esse aqui já está bom Essa aqui também já está bom de colher Tá? Tem bastante semente que já está bom de fazer a coleta aqui Então já está bom de colher, tá? Já tem bastante semente aqui que você já pode colher a semente da sua cara de quaresmira tá bom, então aí Carlson é assim que você deve fazer a coleta da sua semente, tá, vou mostrar outros outro pé de quaresmira aqui, que tem a semente ó, aqui, essa aqui já tá boa também cara, só, essa aqui pessoal já tá boa de colher essa aqui não tá boa, que tiver flor não tá boa de colher, só quando os caules tá bem amarelado aí você percebe que ela tá boa de colher tá ok, então essa aqui já tá boa de colher, essa aqui já tá boa de colher, tá, essa daqui já tá boa de colher, tá, então são bastante quaresmira que ela já tá no ponto de você fazer a coleta da sua quaresmira, tá ok pessoal, então aí, mostrando essa aqui também já tá boa de colher também tá, a sua quaresmira também essa aqui ó, aí esqueça suas cor né, que ela produz as suas corpos aqui também pessoal, ó essa aqui ela não tá boa, ela não tá boa essa aqui ela tá boa, essa aqui ela tá boa de colher tá, é mostrando pra vocês as quaresmeiras que já está no ponto de você fazer o coleto, isso aqui é as florinhas também não está bom de coleta, então é a família, essa planta aqui é a família da quaresmeira, tá gente, você pode observar, é a família do Manacá essa é a quaresmeira mas é a família do Manacá, então essa planta aqui você pode plantar ela em jardim, como também pode plantar em calçada, pode plantar ela em chacra, fazenda etc, tá ok pessoal, então está aí é a quaresmeira, uma planta muito linda que você deve plantar na sua fazenda, na sua chacra tá, em diversos locais, então vou mostrar também, mas outra mostrar outro outro pé de essa aqui é a é a dracena roxa pessoal dracena roxa, vou mostrar ali outros pé também de de quaresmeira, mostrando pra vocês essa aqui também a dracena roxa também, ok essa aqui é a dracena roxa essa aqui é o plantanos está o plantanos também muito linda que nessa planta aí tá aí está também essa aqui também é a quaresmeira tá então nós vamos colher a semente dela mostrar pra vocês tá, como nós fazemos a colheita dessa semente aqui tá ok pessoal então está aí mostrando pra vocês o vídeo muitas vezes ela fica com a cor uma cor bem clara e às vezes fica com uma cor mais escura também, mas é tudo o quaresmeira tá bom gente? então está aí um abraço pra vocês fica com Deus e que Deus abençoe vocês essa aqui também já está florando também, está florando nós vamos fazer bastante mudas aí pessoal pra poder enviar pra vocês pelo correio esse aqui é o Mangangá que fala né ele gosta muito dessa flor aqui muito linda também aí a natureza ela agradece por essas plantas que fazem o trabalho muito lindo e maravilhoso aí ok vai fazer a organização né pra modificar o modelo dela gente está aí a coisa mais linda maravilhosa da cara de liga tá bom então vamos aí mostrando mais o seu vídeo aqui são as suas folhas as suas folhas são mais grossas ela aparece como a unha de gato se você passar a mão por trás assim da folha ela aparece ela aparece língua de gato tá é igualzinho a língua de gato bem é bastante crispa você já passou a a mão em língua de gato é igualzinho aqui também são os cascos e já Deus logo deve estar amadurando também tá isso aqui aí aqui também está fazendo o seu trabalho o Mangangá está fazendo o seu trabalho tá o trabalho da natureza também então tá aí gente mais um abraço continua dando like para a mágica no nosso canal e um bom trabalho para vocês fica com Deus um forte abraço